Gente, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu quero contar a história da nossa pequena Sofia. Uma história de superação e amor. A Sofia foi uma criança muito amada desde o ventre. Foi uma criança planejada, uma criança desejada, sabe? Com todo amor e carinho. Eu tive alguns problemas na minha gestação. Foi a minha quarta gestação. Nunca tive nenhum problema na minha gestação, mas da Sofia eu desmaiava, eu trabalhava, eu desmaiava. E eu fui fazer exame e deu uma anemia forte, muito profunda, sabe? Aí eu tomei vitaminas. E graças a Deus a Sofia veio saudável ao mundo. A lemuazinha com cabelinho bem loirinha, era carequinha. Chega era vermelha, igual o pai, porque meu marido é alemão. A Sofia veio ao mundo com 3,635 kg. E com 50 cm nasceu forte, saudável, linda. Um presente maravilhoso em nossas vidas. Porém, gente, logo após o nascimento, ela já regurgitou no hospital. Dizem que é normal, mas aí descobrimos que ela tinha refluxo. Quando ela foi parar no hospital, quase morta, engasgada, a brigada militar veio, saiu com a sirene ligada. Passei um susto, eu achei que eu ia perder minha pequena. Mas graças a Deus deu tudo certo no final. E apesar da Sofia vomitar tudo que ela comia, desde alimento até leite, suco, ela era uma criança assim forte, sabe? Ela teve algumas viroses, mas nada demais. Ela vomitou até os 5 anos de idade. E ela se tornou uma criança inteligente, foi se tornando cada vez mais saudável. Uma criança maravilhosa, gente. Uma verdadeira bênção de Deus, onde ela era o grudinho do pai dela. Aliás, até hoje, hoje ela tem 7 anos e ela é o grude do pai dela. É um pai bem babom, que cuida muito bem da nossa filha. Como toda criança, normal, ela pegava resfriado, né? Dor de garganta, talvez ela teve dor de ouvido. Aí foi onde o médico passou a amoxilina. E ela ficou com uma alergia muito forte, gente. Então, foi mais um susto que a gente passou com ela. Nasceu aquele esvergão bem vermelho, como vocês veem na foto. Aí o médico deu um antialérgico, chegou no hospital. E hoje em dia ela tem alergia do derivado de amoxilina. Então, a gente tem que cuidar muito. Mas não foi, assim, nada grave, graças a Deus, porque a gente já olhou logo no início. Já corremos para o hospital. E atualmente, nossa filha Sofia está com 7 anos de idade, quase 8. Daqui a dois meses, dia 5 de março, ela completa seus 8 anos. Ela ama viajar de caminhão. Meu marido é caminhoneiro. Sempre quando a gente pode, a gente viaja junto. Ela é uma criança muito querida, uma criança simpática, uma criança educada. Onde ela passa, todo mundo elogia que ela é muito querida mesmo. Bem quietinha, tímida. Ela é uma criança amorosa. Até hoje não teve reclamação na família dela. De vô, de vó, de tio, de tia, de primo, prima. Que ela é uma criança chata ou sem educação. Ela é educada. Se você falar com ela, ela vai responder. Ela jamais vai deixar alguém falando sozinho. Não vira as costas para ninguém. Porque isso, eu sempre falo para ela. Quando alguém conversar com você, responde. Não vira as costas. E ela é uma criança muito educada. Muito querida pela avó. Muito querida pelo vô. O Biso também ama muito quando ela vai lá. No aniversário do vovô, ela fez uma cartinha carinhosa. No meu aniversário também, ela fez uma cartinha. E ela sempre vai lá na casa do Biso. Porque tem uns brinquedinhos de montar. Que ela ama aqueles brinquedinhos. Então, ela ganhou também um brinquedo de montar igual. E logo no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o que deram para ela de presente. E para finalizar esse vídeo, só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos. Ele nos dá mais do que nós merecemos. Então, só tenho a agradecer por ele ter abençoado a nossa família, mesmo sem a gente merecer. E é só isso. Eu vou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu canal é um canal variado. Onde vocês veem que tem notícias de política. Notícias de famosos. Tem vlogs sobre a minha vida. E até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. E Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.